E o DF tem um aumento no número de óbitos por causa da epidemia de dengue. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O boletim diário de casos de dengue do Ministério da Saúde, divulgado ontem, mostra que o Distrito Federal teve 290 mortes pela doença só em 2024. As informações constam do painel de casos de dengue do Ministério da Saúde. No balanço, há mais 64 óbitos em investigação. O boletim aponta ainda mais de 239.600 casos prováveis de dengue aqui no Distrito Federal. Os números são diferentes pelos divulgados na Secretaria de Saúde do DF. Na última semana, o órgão distrital informou 247.569 casos prováveis da doença e 288 óbitos, além de 54 em análise.